O engano IEC acerca da natureza dos ciclos A natureza dos ciclos vai mais além das normais variações sazonais quando se observa crescimento e recessão econômica, e o que está em jogo aqui é a discussão sobre essa visão IEC fundamentalmente distorcida de como o crescimento, auge e morte de qualquer sistema funciona no planeta em que vivemos. A visão IEC da natureza dos ciclos A visão IEC de sistemas econômicos e sociais que crescem e só são detidos por uma ação catastrófica é o engano fundamental que cometem. Assim, na visão IEC, civilizações colapsam porque um desastre as acometeu como, por exemplo, para um tsunami, uma erupção vulcânica, uma invasão bárbara, um terremoto ou, ainda, por uma forte variação climática. Eles creem em um funcionamento expansivo e constante AD perpetuam de qualquer sistema, e que apenas uma catástrofe ou falta de recurso pode interromper isso, se não continua o crescimento sem interrupções. Nada poderia estar mais errado. A abordagem da exaustão natural dos ciclos Em oposição a essa visão catastrofista IEC, existe a abordagem da exaustão das múltiplas interações produzidas por qualquer sistema, as quais, naturalmente, se esgotam em meio a seus processos de crescimento, auge e morte como é para o curso natural do desenvolvimento dos seres humanos. Sistemas socioeconômicos, civilizatórios ou até mesmo geológicos não terminam por falta de recursos, mas por exaustão de seus processos de crescimento. Isso quer dizer que, quanto mais rápido crescem, mais rápido se exaurem, a despeito de existirem recursos abandontes. Isso está exatamente em oposição à visão IEC que percebe crescimento rápido como virtuoso. Desde o fim da guerra civil americana, passando pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois a escaladas dos preços do petróleo, e ainda mais, o crescimento absurdamente exagerado da China comunista, o sistema econômico proposto pelos IEC passou a ser visto como virtuoso e de imensos méritos por todos escondendo, porém, sua natureza fundamentalmente falha e enganosa que nos levou a essa crise de exaustão das múltiplas interações nos atuais processos econômicos por todo o mundo. Nada pode crescer indefinidamente ou ser detido apenas por uma catástrofe ou falta de recursos, mas sim por um crescimento, que indo além da conta, apressa seu fim abrupto por exaustão natural. Exatamente como um atleta que falece por morte súbita. Aquilo que os IECs veem como virtuoso está fundamentalmente distorcido, e produz uma escalada de apostas impensavelmente altas até atingir esses valores incompreensíveis de 4 quadrilhões de dólares dos mercados de derivativos e acionários de Wall Street. Pode-se perceber claramente aqui que esses valores não são representativos, de modo algum, de acúmulo de riqueza, mas sim de um preocupante sinal de exaustão dos processos econômicos que a derivarão. No topo disso, um imenso processo de industrialização forçada aplicado à China comunista, o qual drena todos os recursos industriais do planeta, empobrecendo a todos com o desemprego, menos a China comunista. Em 2008, a escalada na cotação dos preços do baril do petróleo atingiu os formidáveis 138 dólares a partir dos 5 dólares o baril de 1971, esgotando-se a partir daí. Esse fato demonstra o forte impacto do papel de liderança econômica que essa comodite exerce, interferindo em quase todos os processos de desenvolvimento industrial global como epicentro das atividades que atualmente impulsionam o mundo globalizado, através de múltiplas interações de seus componentes petroquímicos aplicados aos calçados, revestimentos em geral, componentes de automóveis, enfim, quase que todos os produtos de consumo manufaturados hoje em dia. Lembrando que os dinossauros não foram extintos por nenhuma colisão meteórica, mas sim por exaustão natural de seu ciclo de crescimento, auge, decadência e morte. Dessa mesma forma, os Estados Unidos da América correm o sério risco de ver em si exaurirem as múltiplas interações de seus processos econômicos atuais, muito antes de terem de usar seus arsenais militares ou verem se esgotar seus recursos naturais ou, ainda, observarem qualquer mudança climática relevante. Os processos de trocas termodinâmicas nessa etapa da evolução da Terra, já há muito não permitem bruscas mudanças de qualquer coisa, mas sim uma lenta exaustão dos processos de crescimento, auge e morte de qualquer sistema, inclusive do próprio planeta que vem lentamente estabilizando seus processos geológicos e biológicos mediante a extinção natural de espécies e lentos movimentos das placas tectônicas. Pelo professor Ricardo Gomes Rodrigues. São Carlos, SP, Brasil. 5 de fevereiro de 2021.